Os Gonçalves rolou pro meio, o Flamengo pode aumentar, Vitor Hugo, linha de passe, goooooool do Flamengo! Inexistível o Flamengo nesse início, Matheus França! É o terceiro gol do Flamengo, repare na linha de passe, o Vitor Hugo rolou com todo o carinho pro Matheus França bater no cantinho! Avassalador o time do Flamengo nesse início! Zé Wellington rolou pro meio, na chance, goooooool do Flamengo! Matheus França, 14 minutos no segundo tempo, o Flamengo chega ao quinto gol! E o Zé Wellington não foi nem um pouco egoísta, deixou o Matheus França na boa, ele tava na frente do Zé Henrique, aí não tem como perder! É o quinto gol do Flamengo! Não consegue o contato lá com o Vitor Milho, ele deu certo a jogada, segunda tentativa, Matheus França! Goooooool do Flamengo! É o terceiro gol do Flamengo, é o terceiro gol do Flamengo, é o sexto gol do Flamengo, fez o passe e chega, pra corrida do Matheus França por cobertura! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Flamengo! O gol do Flamengo! Matheus França marca um gol, que merece uma placa no estádio da Gávea! Um verdadeiro espetáculo mais uma vez Como sai do gol O Zé Henrique fica vendidão O toque foi de categoria De um garoto que promete muito É o quarto gol do Matheus França O mais bonito até aqui da goleada do Flamengo